Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o presidente Michel Temer, ao lado do ministro da Saúde, Gilberto Occhi, disse que em menos de duas semanas o Governo Federal resolveu o problema da saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos. Vamos assistir um trechinho do que disse o presidente Michel Temer. O nosso governo foi rápido. Foi rápido e hoje, menos de duas semanas depois, estou aqui ao lado do ministro da Saúde, Gilberto Occhi, tenho a informação de que mais de 8.200 médicos já foram selecionados. E estão fazendo as indicações para os municípios aonde pretendem prestar esse serviço. Vejam que nós não vamos deixar esse problema para o próximo governo. Estamos resolvendo, neste momento, um problema que angustia toda a população brasileira. E segundo os dados atualizados do último balanço das inscrições no edital do programa Mais Médicos, mais de 97% das vagas já foram preenchidas. Até o meio-dia, o número de profissionais com registro no Brasil que se inscreveram passava de 30 mil. E 223 médicos já se apresentaram nas unidades básicas de saúde. E a gente lembra que, apesar do grande número de médicos que já realizaram a inscrição, o período de seleção vai até o dia 7 de dezembro pelo site maismedicos.gov.br. Agora nós vamos falar de educação. Mais de 460 mil alunos da graduação realizaram ontem o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Nós temos um recado para eles. Os gabaritos preliminares das provas do Enad vão ser publicados a partir de quarta-feira, dia 28, no site inep.gov.br. E para saber mais sobre esse assunto, nós vamos acompanhar a reportagem de Pablo Mundim. No domingo, mais de 460 mil estudantes de todo o país fizeram o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o Enad. Obrigatório para os alunos que estão concluindo os cursos de graduação, o Exame avalia a qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior. As provas foram aplicadas em mais de 1.300 municípios e avaliaram 27 áreas de conhecimento, como administração, comunicação social e psicologia. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão vinculado ao Ministério da Educação e responsável pelo Enad, um pouco mais de 16% dos alunos faltaram às provas e seis foram eliminados. A aplicação do Enad transcorreu na mais absoluta normalidade, nós não tivemos nenhuma intercorrência, os alunos compareceram, tivemos pouquíssima ausência em relação à aplicação anterior. Aquele estudante que por alguma razão não participou da prova, existem condições previstas no edital que permitem que ele regularize a sua situação por meio de solicitação de dispensa. Para a presidente do INEP, o Enad é uma ferramenta importante para avaliação do conhecimento dos alunos do ensino superior. A cada três anos nós avaliamos um grupo de cursos, para dar tempo e eles voltam de novo a cada três anos. E o desempenho dos alunos tem sido um fator muito importante de reflexão para as instituições. E a primeira parcela do 13º salário precisa ser paga até o dia 30 de novembro, a próxima sexta-feira. É um recurso que sempre gera expectativas para as compras de Natal e os gastos de fim de ano. Mas os especialistas alertam, é preciso cautela antes de gastar. Uma injeção de mais de 211 bilhões de reais na economia. O 13º salário ajuda a movimentar o comércio nessa época do ano. Segundo o Departamento Inter-Sidical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o de EES, 84 milhões de brasileiros receberão o 13º. O prazo para pagar a primeira parcela termina no próximo dia 30 e causa grande expectativa. É o momento que a gente, o trabalhador, espera o final do ano. Que a gente consegue pagar um pouquinho das contas, né? Comprar aquilo que a gente deseja e ajuda muito. Eu vou fazer uma viagem, um presente para os filhos. A gente quer mais é movimentar a economia, né? Para o nosso país e para a frente, né? O 13º é um direito previsto em lei para quem trabalhou por pelo menos 15 dias com registro em carteira e que não tenha sido demitido por justa causa. Aposentados e pensionistas também recebem. Um reforço no orçamento é sempre bem-vindo, mas os economistas alertam. É preciso planejar bem as finanças antes de realizar qualquer despesa. Principalmente porque janeiro é o mês em que os gastos costumam aumentar. Se tem algum tipo de dívida quita, sobrando dinheiro, se possível, se planeje também para os gastos adicionais que existem no início do ano. Então, a gente tem pagamento de impostos, IPTU, IPVA. A recomendação é quitar dívidas e poupar uma parte do salário, assim como já faz essa biomédica. Eu sempre poupo. Parte do meu salário eu guardo, eu não gasto tudo. Então, sempre é uma ajuda boa para a gente ter um pezinho de meia para uma emergência. Quem não receber a primeira parcela até a data limite deve procurar as superintendências do trabalho ou as gerências do trabalho da sua cidade para fazer a reclamação. Uma outra opção é buscar orientação no sindicato de cada categoria. A segunda parcela do 13º deve ser paga até o dia 20 de dezembro. E mais uma informação importante para a saúde dos brasileiros. O Brasil assumiu hoje a meta de reduzir 144 mil toneladas de açúcar até 2022 em alimentos industrializados. É o que prevê um acordo assinado entre o Ministério da Saúde e o setor produtivo de alimentos. Essa redução será gradativa nos próximos anos e vai atingir cinco categorias de alimentos. Bebidas açucaradas, biscoitos, bolos e misturas, achocolatados e produtos lácteos. É uma questão muito de decisão das pessoas, mas é importante que nós tenhamos avanços dessa natureza. Acho que o Brasil tem que ser o protagonista. Não podemos deixar isso passar o tempo para que nós tenhamos aí o protagonismo dessa questão da alimentação, da saúde, das suas consequências. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número é o 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!